Alô perda madrugada O sossego risco à frente do galpão Retalhando pra chorona Subiu por vários senhores E choram tanto nos perdedos Em campo de donoteiro Quem se acorda as auroras Desperta o rio grande inteiro Norte lindar das esporas Desperta o rio grande inteiro Norte lindar das esporas Estamparo de detaura Filchado da bota ao pala Que a dança e medo se cala Pra olhar de reverência Não há quem não note o bingo Que pisa macio no pasto E gindo o couro no pasto No corredor da querência Rigão curtido no teu A querência acorda as auroras Desperta o rio grande inteiro Norte lindar das esporas Desperta o rio grande inteiro Norte lindar das esporas O recital da cordeura debaixo de um arvoreiro Revela todos os segredos Da inspiração do raideiro Chinocas de olhar madeiro Parece queimar a gente Com miradas tão ardente Qual o banco de um arvoreiro Norte lindar das esporas Quem se acorda as auroras Desperta o rio grande inteiro Norte lindar das esporas Desperta o rio grande inteiro Norte lindar das esporas Música Música